Todos os meses, os parentes das vítimas do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, se reúnem em homenagem aos 270 mortos. Na data em que a tragédia completou dois anos e sete meses, eles puderam ter um pouco mais de esperança quanto ao encontro do restante das joias. Ontem, o Corpo de Bombeiros anunciou a descoberta de um corpo de mais uma vítima da tragédia. Hoje, a identificação de mais essa joia foi divulgada. Foi confirmado que, diferente do que se pensava ontem, o corpo pertence a uma mulher. Juliana Creizimar, de Rezende Silva, de 33 anos, trabalhava na Vale como analista em um armazém da mineradora há 10 anos. Ela morreu na tragédia junto com o marido, que também trabalhava na mineradora. Eles se conheceram lá e tiveram gêmeos. As crianças ainda eram bem pequenas quando perderam os pais. A última identificação havia sido feita há três meses. Com a nova identificação, nove pessoas continuam desaparecidas. A celebração contou com a presença da Orquestra do Corpo de Bombeiros e teve cunho religioso e de protesto. Os pedidos de justiça seguem sendo feitos por quem perdeu um ente querido. E as lembranças de quem partiu seguem vivas todo dia 25. E a gente está aqui para isso, para honrar os nossos, para as pessoas não esquecerem, as pessoas não esquecerem do que aconteceu em Brumadinho, porque nós nunca vamos esquecer. Nós fazemos o ato para que as pessoas não se esqueçam e para que esse crime nunca se repita, para que ninguém tenha que passar por esse sentimento de dor que as famílias vivem nesses 943 dias, dois anos e sete meses de angústia, tristeza, dor e saudade. Com a notícia de mais uma joia encontrada, segue a esperança por parte dos familiares, como a Natália, que ainda aguarda notícias do corpo da irmã. Uma das pessoas ainda desaparecidas entre os rejeitos da barragem da Vale. A gente vive esperando todo dia o telefone tocar e alguém falar que é o nosso familiar que foi encontrado ou identificado no ML. Mesmo não sendo a minha joia, eu estou à procura da minha irmã, Lecilda de Oliveira, nós procuramos por todas as joias. Então, cada joia que é encontrada, nós ficamos emocionadíssimos porque viramos uma família. Não é a minha joia, mas é a joia de alguém. A emoção é de todos nós, né?